Precisa de um parceiro confiável para enfrentar o dia a dia nas ruas da cidade? Apresentamos o Lobo Nissan Versa, a escolha definitiva dos taxistas, que buscam qualidade, confiança e economia. Com assentos espastosos e o interior projetado para longas jornadas, o Lobo Nissan Versa oferece conforto incomparável, tanto para motoristas quanto para os passageiros. Equipado com tecnologia de ponta, com um sistema de navegação integrado e conectividade Bluetooth, o Versa mantém você conectado e no caminho certo. Faça parte da revolução dos taxistas com o novo Nissan Versa Tax. Visite mesmo agora uma Nissan Nagai mais próxima de você e descubra como levar para casa confiabilidade, economia e qualidade. Tudo a partir de 87.308. Pensou Nissan? Pensou Nagai? Pensoumã? 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 Pensoum